Nós ia armar uma armadilha aqui, inclusive armadilha para ver se nós consegue pegar raposa, eu não desisti, tem muita gente dizendo aí, é cara, tu desisti de pegar raposa, não, desisti não, porque no período do inverno fica mais difícil, sabe todo tipo de caça, né, olha só, ali se chama rançanã, eu vi três novinhas, gente, saindo dali do encostado, elas estão muito agoniadas, porque elas sabem que a novinha está ali, vou mostrar para cá, mostrar para lá, então está lá o casalzinho, olha, eu vou ver se eu consigo, chega lá, não estava as novinhas, é muito difícil da gente ver, ela cramufla demais, é que nem o tetel, que nem a codorniz, cramufla muito, mas eu vim, eu vim com armadilha aqui, armadilha para pegar raposa, então eu vi as novinhas correndo, mais elas, então eu mandei meu filho tirar o celular da bolsa aí, e a gente vai para lá, elas estão ali, está aí, as veias estão muito agoniadas ali, mas eu vou ver se eu consigo ver elas lá, se eu ver, eu vou pegar e mostrar para vocês bem direitinho, que a rançanã, ela é um pássaro que não tem problema não, se eu pegar ela, solta o mesmo cantinho, não tem nada com isso aí não, o bicho nenhum pega não, porque ela só deve dar água, então nós vamos para lá, ela vem ela de novo, então nós vamos para lá, vamos ver se nós conseguimos pegar os filhotes dela, inclusive a marreca, quando ela é passando, gente, essa marreca, ela tem ninho aqui, ela é passando ali, eu cheguei, eu já vi a veia gritando, aqui encostado de trás de umas pedras, já cacei, cacei, não consegui achar o ninho dela, está aí a marreca, mas ela tem ninho aqui, mas eu prometo a vocês, se elas tirarem os novinhas, a gente vai estar bom, tá bom, a gente vai estar, a gente vai fazer um vídeo mostrando os novinhas delas, vamos para lá, vamos ver se nós conseguimos pegar a reação ali, nós vamos mostrar para você aí, vamos para lá, vamos ver se nós conseguimos ver elas lá, pode cair, vamos para aí, pode ligar, deixa eu ligar para ela lá, as pararam aqui gente, as novinhas, vamos ver se nós conseguimos ver, opa, aqui já está uma gente, olha só, pia aqui a carinha, ó, olha só que disfarce natural aí, olha só que disfarce natural, viu, é três, vamos ver se nós conseguimos as outras duas, pronta rapaz, já filmou direitinho, olha só gente, a carinha dela, ó, aí é a carinha dela, vou tirar ela aqui gente, depois a gente solta ela de novo, vou ver se eu consigo ver as outras três, vou pegar ela aqui, olha só o disfarcinho dela, ó, se eu não tirasse vocês não iam ver, é muito difícil de ver, olha só o tamanho de suas pernas, muito legal mesmo, olha só, vamos ver gente, se a gente ver as outras três, é muito difícil, muito difícil, sei como foi que eu vi, cheguei agora, eu vi elas de lá, eu ia com a minha armadilha lá, então eu vi elas correndo, as velhas, tentando disfarçar, né, dando aquele pinote, elas ficam dando aquele pinote, para ver se confunda a gente, para a gente não ficar de olho, olha a outra aqui, pia que é a outra aqui, ó, tem gente em riba aí aqui, sem ver a outra aqui, ó, olha aí gente, a outra aí, ó, estou tirando ela aqui gente, olha só, que disfarce mais lindo, hein, olha só o tamanho das pernas, que coisa mais, olha aí gente, as pernas não, 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 vamos ver se nós vemos a outra gente, ó, vamos ver se nós vemos a outra, vamos ver se ela fica imóvel desse jeito, para predador nenhum é conseguir achar, vamos ver se eu acho que é a outra, ela está aqui bem pertinho também, se esconde tudo em um cantinho só, vem aí lá, para a gente dar uma olhada também, é muito natural o disfarce dela, vamos ver, está aí as filhotes, olha, mostra as carinhas deles, olha, olha só gente, que coisa linda, está pegando o solzinho direitinho, olha só o tamanho das suas pernas, bem novinho, isso aqui tem o que, tem uns dois dito nascido, eu sei que tem gente gente, que sempre vai dizer assim, rapaz, você pegou os bichinhos, mas isso aqui, eu não peguei de um ninho, eu falei para vocês, eu vinha, eu vinha com armadilha, eu vi eles correndo mais a mãe, então se esconderam, vocês viram todos direitinho, né, meu filho começou a filmar antes da gente chegar no canto onde eles estavam, então é três, mas eu só consegui ver dois, eu não vou andar para dentro da água, já com medo de andar e pisar em cima dele, porque a gente não veio, está aqui, olha, você vê que um estava aqui, e o outro estava aqui, um pano de um para o outro, o outro pode estar por aqui também, mas nós não conseguimos ver, então está aí, isso é um bicho que você pode pegar, não tem problema, não tem problema, porque isso aqui, ele é de dentro da água, aqui não tem perigo de cobra pegar, nem nada, assim, quem às vezes é o predador dessa ave, é os peixes mesmo, se tiver traíra, é tambatia, alguma coisa assim, eles comem essa bichinha, mas em termos de gavião, de cobra, essas coisas não, porque eles só revam dentro da água, né, é um passo que revam dentro da água, está ali, os pais deles estão ali, lá naquelas pernas, eu mostro lá, então, gente, está bom, pode mostrar, a gente já viu aí, então, gente, está aqui, olha, filhotinho de rechei, não, era três, mas não conseguimos, né, vamos mostrar só os dois mesmo, aí o outro está bem aqui, próximozinho, mas a gente não consegue ver, é bem disfarçado, então, está aí, agora solta eles, olha, olha só as suas pernas, o que é engraçado nessas aves, gente, é as pernas, olha, isso aí, olha, opa, raiando, meu filho, olha, para andar, olha o outro, é muito bonitinho, viu, gente, muito bonitinho, essas pernas deles, já é para andar em cima das águas, para não ter perigo de afundar, não pesa nada, viu, uma graminha só, uma graminha, também não pesa nem uma graminha, então, está aí, raiando aqui, muito bonitinho, dois filhotos, era três, né, mas não achamos o outro de jeito nenhum, muito disfarçado mesmo, não tem, aqui, nenhum predador consegue achar eles, eu só achei, porque eu vinha lá, e quando eu vi, eu não tirei o zóio, eu fiquei olhando onde eles sacou cor, então, foi fácil de eu chegar aí, e ter baseado, mas o homem é onde era, e achei, está aí, vamos deixar eles aí, aqui, eu vou botar um pouquinho na água aqui, não sei que ele sai andando, opa, o brusinho está rindo do outro, tá, gente, é isso aí, agora, andando, está cor feia, não, raiando só, gente, vai já começar a andar, gente, ó, uma colocadinha, o outro, e o outro, em pézinho, está aí, os pais deles aqui, a rudiana, está aí, muito bonitinha, filhotinho de rechenão, está aí, eu estava contando, eu digo, pode ser que a gente veja, um tremendo um, mas conseguimos amostrar os dois, né, já é uma vantagem, está aí, inclusive, ó, querendo sair, pegou direitinho, mas andacou, vamos para lá dentro, não, vamos para lá dentro, para ver se a cor fica bem direitinho, olha lá, olha, gente, uma alva muito, muito divertida, é isso aí, ó, olha aí, ó, está aí, gente, bem, bem legalzinha, aproximou a cama, para ficar bem terdinha, está outro, está outro, o outro vai sair também, que coisa mais linda, gente, é muito bonita a natureza, muito bonita, está aí, os dois, conseguimos ter vindo o outro, mas não conseguimos ver o outro, mas está bom, a gente tem mostrado os dois, está aí, vamos bem, já caçando de comer, caçando já uma comidinha, vou querer dar aquele cicutinho na cabeça, muito bonitinho, as suas pernas muito longas, tem questão de dois dias de vida, mais ou menos, dois, três dias, não tem mais do que isso, não, inclusive ninguém acha nem um ninho disso, eu nunca achei, andei muito no mato, nunca consegui achar um ninho, aproximou, né, está bem, aproximando, nunca consegui achar um ninho de rancher não, até os ovos dela é difícil, você acha às vezes um galinho assim, mas o ninhozinho você não acha, tá bom, pode mostrar para cá agora, é, então, quando eu falei para vocês, vinha com a armadilha lá, que eu vou armar aqui nessa mata aí, pode mostrar a mata aí, vou armar a armadilha aí, inclusive eu estou morando aí no sítio, que nem vocês sabem, eu já vou perdendo duas galinhas já, às vezes a gente diz assim, o cara mora no sítio, tem muito mais de criado, é, mas a gente tem muito prejuízo, que os bichos comem, é raposa, é gato do mato, então, eu sempre vou dizer a vocês, eu não desisti de pegar raposa, eu vou, em nome de Jesus, eu vou pegar a raposa, não vou fazer mal a ela não, vou só pegar, mostrar para vocês, só em eu pegar ela, que se for a raposa que está vindo comer minhas galinhas, só em eu pegar ela, ela já não vai vir mais, porque ela fica brava, ela sabe que, como a gente, se a gente conseguir pegar ela, ela sabe que não pode se aproximar perto de casa, que pode a gente pegar, a gente não vai pegar e fazer o mal não, só para mostrar para vocês, só está, mas se a gente conseguir pegar ela, ela já não vem mais, mexendo minhas galinhas mais, porque ela vai ficar com muito medo, mas é, está aí um veículo também, bem legalzinho, cadê eles? sumiram já, sumiram já, sacaram para o lado do outro, não, lá está, lá está os dois, deu para ver eles ainda, mostrou lá, escondeu, escondeu, um se escondeu já, o outro se escondeu também, escondeu, pode rir, pode rir, escondeu, escondeu já, pode rir, muito legal, eu nunca tinha vindo, eu já vi muito filhotes de ranchanã, mas desse tamanho eu não consegui ver não, já vi quando eles estavam quase voando, mas é a mesma coisa, disfarça também e se esconde, pois é, está aí, o outro ficou aqui, foi uma vantagem grande ter a cada, vocês estão vendo, só um deles se escondeu lá, vocês estão vendo que só um deles se escondeu lá, se eu fosse agora, talvez eu não arrasse mais, vocês viram aí a chegada nossa aí, só com aquela pontinha, a cabecinha, com aquela pontinha do bico, olha, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, peço a vocês, quem não for inscrito, gente, se inscrevam, para a gente mostrar essas bonitezas, ajudar a gente a mostrar essas bonitezas, né, é um trabalho que a gente está fazendo aí, mostrando essas coisas aqui bonitas, aqui do nosso Ceará, e quando a vez que você se inscreve, quando você entra no YouTube, o YouTube manda um vídeo novo para você, então fica fácil, e digo para vocês também, quando você se inscrever, vocês tocam o sinzinho, é muito importante tocar o sinzinho, que o YouTube vai, todo vídeo novo, ele manda logo diretamente para aquele que é inscrito, e que tocou o sinzinho, olha, espero que vocês tenham gostado aí, não se esqueça de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,